Paulinho! E aí, Paulinho? Como é que tá, pô? Quanto tempo, pô? Sumiu? Ah, o pai tava jogando fora, tava jogando na Itália. Jogando na Itália, Paulinho? Ah, eu fui jogar um salãozinho lá, Fera. Que isso? Achei que tu nem jogava mais futebol, pô. O pai tá cartilhando, hein? Aí depois apareceu um goleiro lá. Fui lá pro Azebajão. Azebajão? Que isso? Internacional, hein, Paulinho? O pai tá jogando no campo lá, né, meu? Que isso? E tu tá fazendo o que aí? Tá de férias? Tô de folga, tô de folga. Foga? Tô de folga. Daí vem pro Brasil, dar uma banda aí. Ah, acumulou horas de voa, então? Ah, o pai tem horas de voa, hein? Ah, que isso aí, Paulinho. Pra você ir no passeio. Ah, eu sei, ó. Vamos te ver, Paulinho. Boa sorte, hein. E manda uma camisa do teu time pra mim aí. Ah, pode deixar, pode deixar. Sabe o meu endereço, né, Paulinho? Pode deixar alguma camisa. Beleza, tamo junto, Paulinho. Vamos te ver, Paulinho. É nóis. Paulinho Balacra! Boleiro! E aí, meu parceiro? Como é que tá, cara? Tô bem, né, meu? Quanto tempo que eu não te vejo. O que que tá fazendo? Tá jogando fora do país, né, meu? Vietnã. Vietnã? Ah, Vietnã, saí e agora eu tô no Catar. Ah, do Vietnã tu foi pro Catar? Fui pro Catar, né, meu? Que isso, hein, pai? Tô na terceira divisão lá. É como o professor falou pra mim, como tu vem já dar uma base boa, aí tu vai ensinar os caras da terceira e vai pra segunda e pra primeira. Ah, e tá ganhando tudo bem lá? Ah, tô ganhando em libras lá. Ah, show, show. Que isso, Paulinho. Tá fazendo o que aí no Brasil? Peguei férias. Ah, pegou férias? Ah, eu vim dar uma banda ver os amigos aí, né, meu? Ah, tá certo, cara. Pô, bom te ver que vai ficar muito tempo por aí. Ah, eu vou ficar acho que uns 20 dias. Ah, uns 20 dias? Pô, beleza, então por aí. A gente se encontra aí, tá? Fala que eu tô com perto, bom te ver, tá? Valeu, um abraço pro teu pai lá. Pode deixar, é nóis, hein. Valeu, valeu. Então, rapazes, esse é o setor que vocês vão trabalhar e eu vou deixar vocês aqui com o nosso funcionário mais antigo, o cara que há mais anos tá aí trabalhando na preparação de superfícies, certo? Paulo, dá um atenção aqui pros guris. Vou deixar o chefe. Paulinho, Didi, que jogador? É, não é? Não tava de férias só. Ah, guris, olha que na verdade eu tentei mesmo a carreira de jogador. E daí pra não ficar feio, daí eu não fui pra lugar nenhum, eu fui pro sítio. Vê uma história, vê uma história, vê uma história. Eu fui pro sítio, sozinho, por causa das mulheres também, é muita mulher também. Ah, ah, deu de migué, Paulinho, isso que é meu irmão. Ah, é só a fé. Só de migué, só de migué, que que é isso, legele? Só de migué, só de migué, que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde...